Música Meu stress, minha calma Pois não te uso, meu rap com raiva Cada dois flancudo, fala muito mais talento De domingo, curioso Fuça minha vida com um estudo Querendo saber a substância Do meu charuto, só te ver O que me dá ânsia, se eu marroco Se eu pego uns otários na rua Eu só pego em vez de abrir a boca Você fica lá, mudo O corte do meu rap nas almas Tá fundo, underground de chinelo No percurso, safundo Entro na festa da panela do rap E barroço, arranco cabeças E como as tripas de quem tá junto Deformo os ossos do gosto Do segurança robusto As minas deles eu como E ejaculo no busto As mães dos otários já morrem no susto Meu estilo assassino Fino brilho e ó, pisco Porque me conhecem como louco, louco Não se esquecem do meu soco, soco A cada linha minha Que é louco, louco E quem critica vim é só tosco, tosco Porque todos sabem que sou louco, louco No meu coração cabem poucos, poucos Mas eles me feriram e eu tô louco, louco Lutando contra todos, cuspo Pogo, pogo Vem, vem insano armado Pá, pá, pá Minas destruíram as caídas da vida Calada Spunk, arranco tudo Eu só cria na faca Choro pro fulano O que eu tô falando Palada Assassino esses traíros A pele dilata Te mato lento E me masturbro com a abdor Dilata E esse ano a vanha sente a dor Que mata No meio das pernas Vou te dar de mamar Tchau Obrigado.